Música Sao o Nil de volta, muito boa tarde para você que está chegando agora, ligando a sua TV no canal 8.1 ou se conectando na nossa transmissão através das nossas plataformas digitais, Facebook, Youtube, sejam muito bem-vindos. E hoje o grupo Amigas Viva Vida vai lançar mais uma edição do calendário especial, que é feito há três anos com fotos de mulheres guerreiras que estão na batalha para vencer a luta contra o câncer. Aqui comigo no estúdio, Jeruzia Delfino e Ija Lucena para falar como será o lançamento. Boa tarde, mais um ano do calendário. Como é que foi a preparação para esse material, Ija e Jeruzia? Boa tarde, a preparação foi em setembro, então com as mulheres que estão em tratamento. no Hospital Complexo do Bem e foi um dia de festa, elas passaram a manhã, almoçaram conosco na nossa casa de apoio e foi feito o ensaio, é tanto que foi até às 5 horas da tarde, mas foi um dia muito festivo, elas gostaram muito e foi todo, a fotógrafa chegou, a Thaís, chegou já à tarde, mas assim, nem com o atraso da fotógrafa, perdeu o brilho. Então foi uma tarde assim, de festa, a Sara foi para lá, para tocar para elas, o almoço, o lanche, e foi uma tarde muito boa. Peço licença aqui, e aí o resultado foi belíssimo, essas fotos aqui que todo mundo vai poder conferir hoje no lançamento. Jeruzia, a cada ano a gente sabe que a produção desse calendário é diferente, são mulheres diferentes, né? Como foi esse ano, o que essas mulheres que estão estampadas na página, em cada mês, qual a história de cada um? Assis, você pode resumir para a gente. Olha, boa tarde, a gente agradece o espaço, Roberta, você está sempre conosco, e essas mulheres desse ano, elas foram escolhidas as mulheres que estavam fazendo tratamento no hospital do bem. Nós escolhemos as mulheres que estavam fazendo quimioterapia, inclusive, quase todas elas estão carecas, né? Porque elas estão usando peruca na foto. E para que elas adquiram autoestima e criem mais força para enfrentar essa guerra. Essas meninas estavam felizes nesse dia, até parece que não estavam nem doentes. É tanto que você vai ver no calendário como as fotos ficaram, elas felizes da vida. O momento representa essa foto delas, né? De superação. Superação e de esperança para aquelas que estiverem em tratamento, ou tem alguém na família, então, quando vê, porque essas fotos não é uma foto, ela é uma obra de arte. Realmente, ficaram belíssimas. Exato. E como você está falando, Ija, o momento dessas fotos, o dia que elas foram feitas, foi um dia que, para elas, poderia ser cansativo, né? Mas, pelo contrário, elas transformaram, talvez, o cansaço, a alegria era maior do que o cansaço, que não foi nem percebido. É interessante, assim, que delas, teve delas que nunca tinham sido maquiadas. Tinha sido a primeira vez, né? Então, elas estavam transformadas. Elas estavam se sentindo realmente, né? Belíssimas, né? Como vocês estão vendo aí. Mas, assim, foi, poderia ser realmente um dia cansativo, mas não. Elas estavam muito felizes, porque elas estavam se sentindo lindas, realmente. Especiais, né? Como elas são. E agora, meninas, o lançamento hoje vai ser, será em dois momentos, né? Vai ter na Casa de Apoio e depois no Shopping, com a exposição Bruta Flor. Como é que vocês prepararam esses dois momentos? Nós preparamos, nós convidamos para ir lá para a Casa de Apoio. Nós vamos oferecer para elas um lanche. E a Transbras cedeu o ônibus, né? Para nós irmos todas lá para o Shopping, para a Livraria Nobel. Então, vai ser um momento de estar sendo preparado lá. A doutora Marcília, que foi ela que idealizou esse projeto. Então, a doutora Marcília está cuidando com muito carinho, com o decorador Naldo. Então, isso aí foi uma doação deles, esse momento, que vai ser essa vernissagem lá na Livraria Nobel. E vai ter fotos, fotos sem ser assim do calendário, vai ser umas fotos maiores, que vão estar expostas lá. E eu acredito, eu convido todos vocês para irem conhecer e prestigiar esse momento. Jeruzi, vai ser esse momento, tanto na Casa de Apoio como no Shopping, vão ser dois momentos muito especiais. Elas vão vir com a família, convidados, né? E vai haver a exposição de fotos e também o reencontro nosso, né? Nesse momento também, nós vamos homenagear Jaciana, né? Que foi uma das minhas, é a de janeiro, do mês de janeiro. Que, infelizmente, ela não conseguiu ver o resultado do calendário, né? Dizem assim, mas já morreu uma, mas acontece gente que nunca vai deixar morrer gente de câncer, como de qualquer outra doença, né? De coração, de acidente. E nós sabemos que nós levamos para lá 20 pessoas doentes, 24 pessoas doentes. Então, acontece isso, foi uma fatalidade, claro, mas ela também já vinha doente. Então, a gente tem surpresa porque a gente não quer perder, né? A gente queria muito, disse que era o sonho dela. A gente foi conversar com os pais dela, porque já estava na gráfica o calendário quando ela morreu. E realmente queriam que a gente, eles tinham que autorizar a gente a colocar. E disseram, não, era o sonho dela, só a gente quer falar. Porque é toda uma preparação. Você sabe, a gente passa seis meses, quase um ano, preparando o calendário. Então, essas mulheres que estão aqui no calendário, a cada mês, então, elas estão sonhando com esse momento de ver o resultado, né? É, de ver o resultado, porque tem a autoestima delas, como elas estão lindas aí, né? E aí, como se diz, como uma menina disse, eu nunca pensei, Gerardo, que tinha que ter câncer para passar um dia de beleza desse. Uma mulher de Teixeira disse a nós, a gente sorriu tanto. Fora que vão ficar eternizadas, né? É, eternizadas aí. E a homenagem vai ser, como se diz, o resto da vida, né? Quem tem o calendário, a pessoa da família, vai guardar por toda a vida, né? Exatamente. E agora, como é que as pessoas podem ter acesso a esse calendário? Ele é vendido onde e qual o valor? A gente vai deixar, assim, vai escolher alguns lugares na cidade, né? Ponto comercial e na casa de apoio. Vai ser vendido num preço simbólico de R$10,00. Porque a gente precisa também tirar as despesas e para ajudar a casa também, né? Isso que eu ia perguntar, esse dinheiro vai ajudar como? É vendido para a casa de apoio, viu? Certo. Para a manutenção da casa de apoio, né? E também a gente gasta para... Produzir, confeccionar. Produzir. Você sabe, hoje em dia gráfico é caro em tudo. A gente conseguiu patrocínio, mas também nós precisamos de algum dinheiro. Aí vai ser para a casa. Além da casa de apoio, né? Eu estava conversando com Jerusa para a gente proporcionar nesse ano de 2020, né? Quanto que a gente puder proporcionar para elas, né? De dignidade, né? De informação. Então, nós vamos também... Esse dinheiro vai servir para isso também, né? Para novos projetos. Novos projetos. Então, o que é bacana do grupo Amigos da Minha Vida é que vocês, a cada ano, vocês estão se reinventando, procurando. Tem a corrida e a caminhada, tem o calendário, tem os encontros. Fora a casa de apoio, né? Que é o apoio para muitas famílias. Então, vocês sempre estão procurando trazer mais conforto para essas mulheres. É para você ter uma ideia, nós improvisávamos as próteses mamárias, né? Nós comprávamos no mercado, né? Aqueles sutiãs de silicone. E Jerusa era quem fabricava, costurava as próteses, né? Mas aí, nós já estamos comprando a prótese, realmente, né? A prótese de silicone, que custa R$ 120,00, R$ 120,00, R$ 130,00, uma. Mas surgiu o empresário, ele vai vender para a gente a R$ 100,00. Então, isso, olha, só R$ 10 próteses é R$ 1.000, né? Então, assim, o que for para proporcionar para elas, né? De melhoria, de qualidade de vida, nós vamos nos sentar e vamos já criar novos projetos. Pronto, agora eu queria que cada um de vocês convidasse, quem está nos assistindo, para ir prestigiar hoje o lançamento do calendário Amigas Viva a Vida. Pois é, mais uma vez, vai sair o nosso calendário hoje, de 2020, né? Às 5h30, estaremos reunidas na casa, com as meninas que foram fotografadas para o calendário, e tem um lanche lá, um reencontro nosso, e depois nós vamos para o Guedes, às 7h30, é o lançamento na livraria Nobel, onde vamos começar a vender os calendários, e comemorar a vida com elas, que conseguiram estar aqui e viva a vida. Completando o que Jerusa falou, convidamos todos vocês para celebrar a vida junto com elas. Vai ser às 7h30, lá na livraria Nobel. Legenda Adriana Zanotto